Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Samira Fala oi Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer uma receitinha de Natal Muito gostosa, inclusive eu também vou aprender porque eu não sei fazer ainda Isso aí gente Esse é o primeiro desafio para o desafio Renzi Mas o que é a Renzi? Se você não sabe, tem o primeiro link que eu vou deixar em algum lugar por aqui Então a Renzi é um shopping online onde você encontra os melhores produtos pelos menores preços E tudo isso é em um único lugar, gente Então tem milhares de ofertas esperando por você e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, tá? E a Samira está aqui para me ajudar hoje porque nós vamos fazer receita de Natal E ela não consegue parar de rir, eu não dou conta E nós vamos fazer uma receita muito especial, gente Porque eu amo Natal, Natal é assim, muito legal, muito especial Eu sempre gosto de reunir com a família Então hoje nós vamos fazer uma receita bem legal e é fácil, tá? Vocês estão vendo vários ingredientes aqui, tem ingredientes aqui também Mas é super fácil, então bora lá Primeiro a gente vai pegar uma vasilha porque a gente vai misturar todos esses ingredientes aqui É, a Samira vai auxiliar porque ela já parou de rir Então vamos usar... eu fiz aqui um peito... não, dois peitos de frango cozido Então você faz na panela de pressão, deixa por 30 minutos cozinhando Depois sacode a panela de pressão, aquela dica que eu já dei para vocês E aí ele vai ficar desfiadinho Então vai misturar o frango E aí você pode colocar também palmito, ervilha Eu não gosto, então eu vou colocar só o milho Então uma latinha de milho Um tomate, ou se você quiser pôr mais tomate também para ficar legal Uma cebola picada também, pode ser desse tamanho E eu não gosto de cebola, tá gente? Mas fica muito bom porque ela fica bem cozidinha Aí a gente põe um pouco de orégano para dar um saborzinho Muito orégano no caso No caso, foi muito A gente põe a azeitona também Eu tenho um pouquinho de azeitona aqui Mas se você quiser pode pôr todo o pacotinho, o sachê Porque fica uma delícia E aí você vai pôr um molho de tomate Pode ser da sua preferência Na receita, geralmente a gente usa só 100 gramas Mas eu amo o molho de tomate Eu acho que ele deixa bem suculento Então eu coloco o pacotinho inteiro E aí é só misturar tudo e a gente vai reservar esses ingredientes E agora nós vamos para a parte líquida da massa A gente vai pegar 500 ml de leite Pode ser qualquer leite, viu gente? Gente, é 250 ml de óleo Mas eu acho muito, então eu coloco essa medida aqui É de 235 ml e eu não encho ela inteira Então eu coloco menos um pouco, porque eu acho muito Fica bem gorda Natal é isso, né gente? Engordar, vida, fitness só depois E a gente põe 3 xícaras de farinha de trigo E agora a gente vai colocar 4 ovos Eu sempre gosto de colocar assim Pra ver se não tem nenhum problema Já coloquei os outros 3 A gente usa 2 colheres de pó royal Ou fermento Qualquer um fermento, né? 2 colheres de café E 1 colher de sal E a gente põe também na massa Um pouquinho de orégano Dessa vez eu vou comendo Porque eu coloquei muito no recheio E agora é só bater no liquidificador E agora a gente despeja metade da massa Numa forma untada com manteiga E aí você já deixa o seu forno pré-aquecendo Essa consistência mesmo? Ela é bem liquidazinha mesmo Aí a gente coloca o recheio Cobre tudo isso daqui E depois cobre com a massa de novo Então aproveita a sua família Faz uma receita legal com eles também Aproveita o momento Porque é muito bom, gente Natal, reunir a família é a melhor coisa E agora a gente põe o resto da massa Pra cobrir Essa massa ela vai ficar bem douradinha Fica uma delícia, gente Nossa, muito bom E dá pra família inteira comer Você pode servir com arroz ou só ela mesmo No caso, hoje nós vamos comer só ela Porque nós somos fitness Muito fitness E como faz pra consciência me pesar? E aí você pode pôr o queijo parmesão Ou mussarela Que no caso eu peguei um queijo mussarela E cortei E aí você põe aqui por cima Só pra ele dar uma douradinha E derreter no meio Vai ficar uma delícia Agora bora levar pro forno Que eu estou com fome E daqui 40 minutinhos eu volto Então, gente Vocês viram tanto que é fácil Só demora um pouquinho Mas fica uma delícia E agora, né, vamos ver se ficou uma delícia mesmo Tá quente E aí, ficou bom? Pode passar debaixo da mesa Muito bom Muito bom mesmo Então, gente Façam e experimentem Testem em casa É muito gostosa Muito boa E vocês viram o tamanho que fica esse negócio Então Dá pra família inteira Aproveitem o Natal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Um beijo Tchau, tchau Feliz Natal